DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Me pedi pra ficar com a tal da Maria Mas naquela época eu não tinha meiotinha Um mundão girou, eu comprei minha motinha Agora ela quer, agora ela quer gracinha Eu passei de giro e gritei peça menina Peça menina, peça menina Vai Maria, vai, vai Maria gasolina Vai Maria, vai, vai Maria gasolina Só porque tô de meiota, tá com fogo na priquita Não pode ouvir o Rana naquela me grita Não pode escutar o Rana naquela me grita Vai Maria, vai, vai Maria gasolina Vai Maria, vai, vai Maria gasolina Só porque tô de meiota, tá com fogo na priquita Não pode ouvir, o Rana naquela me grita Não pode escutar, o Rana naquela me grita E vai Maria, e gasolina Não, 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 isso assim Me pedi pra ficar com a tal da Maria Mas naquela época, eu não tinha meiotinha O mundão girou, eu comprei minha motinha Agora ela quer, agora ela quer gracinha Eu passei de giro, e gritei peça a menina Peça a menina, peça a menina Vai Maria, vai, vai Maria, gasolina Vai Maria, vai, vai Maria, gasolina Só porque tô de meiota, tá com fogo na priquita Não pode ouvir, o Rana naquela me grita Não pode escutar, o Rana naquela me grita Vai Maria, vai, vai Maria, gasolina Vai Maria, vai, vai Maria, gasolina Só porque tô de meiota, tá com fogo na priquita Não pode ouvir, o Rana naquela me grita Não pode escutar, o Rana naquela me grita E vai Maria, e gasolina, não, não Não, 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 não